É possível promover o bem-estar de quem vivencia a rotina da universidade? A Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Acadêmica, a PROCON, é responsável pela gestão dos programas sociais voltados a alunos e servidores da UFG. A nossa Pró-Reitoria é responsável pela política social na instituição. Como destaque nas nossas atribuições, temos a assistência estudantil e a qualidade de vida e a saúde da comunidade universitária, incluindo os servidores e os nossos estudantes. Estudantes carentes podem ter acesso a benefícios como moradia estudantil, bolsa alimentação e bolsa permanência. Para os servidores, são promovidas ações como programas de saúde e moradia, que garantem boas condições de trabalho na instituição. Na perspectiva que o servidor atue em ambientes saudáveis e que nós possamos também fazer uma prevenção a partir de exames periódicos, a partir de exames admissionais e outras ações de promoção e vigilância. A PROCON é a UFG que cuida da comunidade acadêmica. Vou repetir tudo, né?